Bom dia! Qua sussu, meus amores! Olha a sussu aqui, lavando um pouco de louça, né, meus amores? Acabei de chegar do serviço, hoje eu vim mais cedo. As crianças já estão em ritmo de férias, né? Já estão preparando pra... Já estão terminando de fazer os exames, né? Final, quem ficou de recuperação. Mas enfim, né? E aí, como que vocês estão, minhas queridas e meus queridos seguidores do meu Brasil e do mundo? Que estão dando essa força pra turminha da sussu crescer na plataforma. A sussu só agradece vocês, tá, meus amores? Eu só tenho que agradecer por você estar dando essa força, oportunidade, pra turminha crescer na plataforma, tá bom? Que papai do céu abençoe a todos vocês. Vocês que estão seguindo a turminha, beijo no coração. Vocês que ainda não seguem, seguem aí a turminha da sussu, tá bom, meus amores? Curte, visualize os nossos vídeos, dê essa oportunidade da turminha crescer aí na plataforma do kawaii. Tamo junto, tá bom? Que papai do céu abençoe a caminhada de vocês e a minha também, hein? Beijo da turminha da sussu!